O corpo de um homem foi encontrado boiando em um lago no povoado Pau d'Arco, por pescadores da região. Assim que souberam da notícia, moradores foram até o local e também entraram em contato com o corpo de bombeiros e as polícias civil e militar de Bacabal, que se dirigiram ao local, que fica a alguns quilômetros da comunidade, um lugar de difícil acesso para fazer o resgate do corpo. Olha gente, tarde de sábado, a nossa equipe de reportagem se encontra aqui no meio dessa fazenda, aqui próximo ao povoado Pau d'Arco. A gente foi informado de um achado de cadáver que um homem foi encontrado morto boiando nas águas de um lago, uma lagoa que fica a poucos quilômetros daqui. Nesse momento a gente vai deixar aqui o carro, a gente vai aqui andando até lá, polícia, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia militar. Estão aqui as informações que já tiraram esse cadáver das águas e se trata de uma pessoa da cidade de Bacabal, conhecida como Adalto, que foi encontrado boiando nas águas desse lago aqui, que é o lago da Moça Preta. E a nossa equipe de reportagem agora vai andar alguns quilômetros aqui para tentar também mostrar para você de casa toda essa situação. Vem comigo! Ainda no local, após a retirada do corpo, moradores se deram conta que o corpo achado nas águas seria de uma pessoa conhecida como Adalto, morador do bairro Vila São João, mas que ultimamente estaria morando na comunidade Quilombo, que fica antes do povoado Pau D'Arco. A morte de Adalto ainda é um mistério, porque ninguém sabe o que realmente aconteceu para ele ser encontrado naquela situação. A polícia civil esteve no local para começar a investigar o caso e tentar descobrir as causas da morte. Ainda, de acordo com alguns moradores, ele foi visto no final da tarde do último sábado, próximo ao lago onde seu corpo foi encontrado. É o senhorzinho lá do Quilombo, é ele? É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo, né? Foi confirmado, né? Foi confirmado, né? Foi confirmado, né? Foi confirmado, né? O rapaz que viu ele ontem, ele está vindo andando aqui, ó. Viu ele, né? Viu ele andando, né? E aí, já hoje... Ele sempre vinha pescar aqui? Não, acho que não. Não sei. Eu moro aqui em Pau D'Arco. É outro povoado? É aquele ali, ó, que vocês passaram ali. Aham, povoado de Quilombo. É povoado de Quilombo ali. Oi, ó. Aqui o rapaz está falando que viu ele aqui. Como é o nome do senhor? É Francisco. Sr. Francisco, você chegou a ver ele aqui ontem? Ontem, ó, às 6 horas da tarde. 6 horas? É, na parte de lá. Viu andando? Não, ele estava escorado assim, num pau, assim, ó. Com a mão assim... Ah, então é possível que ele morreu a pouquinho da noite por aqui, né? Com certeza. Você acha que foi um ataque, alguma coisa assim? Possível, porque eu não sei também se ele estava embriagado, porque ele gosta muito de beber, não sabe? Ah, ele gostava de beber. É, diretamente. Aí, no momento que eu vi ele, eu achei ele, assim, muito triste. Sabe o nome dele? Adalto. Adalto, né? O corpo aí foi identificado por populares que são vizinhos do mesmo, localidade de bastante dificuldade do acesso, mas o corpo de bombeiros junto com a Polícia Militar tem que dar resposta aí à sociedade e já está com o corpo aí identificado para ser entregue à família. Os investigadores da Polícia Civil aqui no local, o corpo foi encontrado, resgatado e identificado, né, investigador Fernando? A princípio, sim, mas somente com contato, com a confirmação dos parentes da pessoa que foi encontrada aqui, que não poder ter essa certeza plena, né? Até o momento, são apenas indícios que se trata desse cidadão, de nome Adalto. Então, a gente vai confirmar isso agora com as familiares. Trabalho difícil, mas concluído pela Polícia Civil e os demais órgãos, né? Correto, exatamente. Gente, nesse momento, a nossa equipe de reportagens se encontra aqui na comunidade do Pau d'Arco, é precisamente aqui nessa região onde fica aqui um grande lago, né, Lago da Moça Preta. Vocês já acompanham aqui imagens do pessoal do Corpo de Bombeiros que estão saindo aqui nesse momento, né, que um homem foi achado boiando nesse lago, né, achado de cadáver. As informações que a gente colheu aqui por parte da população, né, é que se trata do Adalto, né, da cidade de Bacabal, que segundo o que passaram aqui pra gente é um peixeiro, né, trabalhou há muito tempo vendendo peixe, né. Essas seriam as informações que a gente colheu aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros e também com a comunidade. Por aqui também esteve presente a Polícia Militar e também uma guarnição da Polícia Militar e também uma equipe da Polícia Civil que vieram aqui pra esse achado de cadáver. E a nossa equipe de reportagens também acompanhando aqui essa situação, né, desse homem que foi achado morto aqui nesse lago e a gente mostrando tudo isso pra você. Com imagem de Clésio Mendes, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente.